Bom dia, bom dia, mais um dia aqui, ó, na roça O homem tá bem ali vindo com a cachorra que soltaram aqui, gente, só com duas cachorras aqui E uma de babosa na minha pele Babosa na minha pele Olha ela Meu pé de babosa ali Isso que é bom, né? Babosa é bom pra pele A gente tá com uma abijada, viu, gente? Meu Deus A cachorra ali, ó Aí, ó, soltaram aí, vocês não querem adotar, não, gente? Aí, ó Duas Duas cachorras Já tem dois filhos, ainda parecem duas cachorras, gente Ó, cai Ai, dia, maravilhoso aqui, tá Ah, agora tá saindo um pouco sol quente, né? Ó o outro com a outra cachorra ali, gente, ó Meu Deus do céu, vai Misericórdia Ó, pois é, tá meio, ó Bora Vamos pra sua casa E mais velho, gente Tô aqui já com a roupa aqui, ó Com a brusa Ó, toma da brusa e as pernas todas Porque Uma roça dessa A terra aqui é muito vermelha, tá vendo? E aqui Não adianta você botar a roupa aqui direito, não Meu celular tá Tá cinza Tá cinza Tchau Tchau Tchau